Para controlar as mandadas de um canal, eu posso tanto apertar o Send a partir daqui ou a partir desse ícone na tela aqui. Aqui eu vejo os meus oito auxiliares e, movendo a tela, as quatro matrizes. Para mexer nos níveis, eu simplesmente toco e arrasto para mudar o nível. Aqui eu tenho um botão onde eu posso selecionar pré-EQ, pré-fader ou pós-fader para essa mandada em particular. Ou, a partir dessa tela, eu posso fazer Send Zone Fader, utilizando esse botão aqui na mesa. Eu também posso selecionar qual auxiliar eu quero alterar a partir desta opção aqui. E, então, você passa a poder controlá-los a partir do iPad ou dos faders da própria mesa.